Não só a oferta, mas a procura também. Sim, mas na verdade, esse é um processo que é novo no Brasil. Houve um apagão da qualificação profissional. Então, as pessoas, nos últimos 10 anos, houve muita coisa difícil na qualificação profissional. Empresas com pouca qualificação, fazendo esse papel de qualificação profissional. Os cursos eram disponibilizados de uma forma muito precária. Bom, agora, nós estamos oferecendo os cursos de qualificação profissional ministrados pelo SENAI, pelo SENAC, pelos institutos federais. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, colocamos, ao invés de colocar no CINE, nós colocamos nas secretarias municipais de assistência social. E as secretarias, com as suas assistentes sociais, vão até a casa das pessoas do Bolsa Família. Para ofertar? Para oferecer os cursos. Bom, depois que as pessoas fazem os cursos, nós estamos com uma estrutura itinerante, que tem percorrido o Estado, oferecendo emprego. É o Cine Móvel que faz os mutirões de emprego. Então, nós temos uma... Hoje tem clara no Rio Grande do Sul, uma política social, que ela tem três etapas. A primeira é acolher as pessoas nos programas sociais. Quais pessoas? As pobres e as extremamente pobres. Mas que novidade isso? Pobre, extremamente pobre? Sim, o Rio Grande do Sul e o país, nos últimos dois, três anos, acordou por uma realidade que pobreza não é toda igual. Existem camadas diferentes de pobreza. Os extremamente pobres, tu não vai conseguir fazer com que eles aprendam, com que eles façam um curso de qualificação. O pessoal não tem o que comer para janta. Então, tu tem que levar o peixe para essas pessoas. Os pobres, esses já estão nos programas sociais, eles têm um mínimo de subsistência. Esses tu pode começar a preparar. Porque quando o cara entrou no Bolsa Família, a família entrou, ela tem que ter uma noção básica da burocracia do Estado. Ela tem que fazer a carteira de identidade, os filhos têm que estar no colégio, tem que procurar assistência médica, ela tem que ir no banco, ela tem um cartão de banco, ela começa a entrar para a cidadania. Bom, quando ela tem essas noções, tu pode qualificar. Então, aí, primeiro a gente acolhe, depois a gente qualifica, e depois a gente liberta essas pessoas, conseguindo a oportunidade de emprego. Uma coisa interessante, que há oito anos atrás, seis anos atrás, as pessoas que faziam cursos de qualificação, primeiro, que tinha pouca oferta. Mas quem conseguia fazer, muitas vezes não conseguiu emprego. Então, tu imagina, tu faz o curso de qualificação e não sai empregado. Era muito comum. Nos últimos quatro anos, três anos para cá, a política toda de desenvolvimento econômico e social, está fazendo com que a gente viva um momento de quase pleno emprego. O Rio Grande do Sul tem o menor desemprego do país e o menor dos últimos 20 anos, 6,2%. Bom, isso está oportunizando que tu pegue as pessoas em casa, vá na casa do Bolsa Família, ofereça o curso, as pessoas fazem o curso e com toda dificuldade têm feito o curso, evasão não chega a 20% nesses cursos, e a partir dali consigo emprego. E muito bonito, ontem eu estive em Guaíba, as pessoas devolvendo o cartão do Bolsa Família, as pessoas conseguindo o seu emprego. Nós, quando o presidente Lula trouxe para o Rio Grande do Sul o polo naval de Rio Grande, nós tivemos que importar a mão de obra de outros estados, porque não tinha mão de obra qualificada no Rio Grande do Sul. Agora nós estamos fazendo a celulose aqui em Guaíba, são 7 mil empregos, nós estamos, a maior parte dos empregos vem de Guaíba e da região metropolitana, pessoas do Bolsa Família. Então, também aproveitar essa oportunidade da economia brasileira, que as coisas estão fluindo, que o desemprego está em baixa, para incluir essas pessoas. E as pessoas estão entendendo isso. Eu acredito que já para esse ano agora, de 2014, nós já não tenhamos mais que buscar as pessoas em casa. Se acendeu aquela chama das pessoas buscarem as suas oportunidades. Mas quem ficou 8 anos sem saber que poderia fazer um curso de graça, com a qualidade do Senai e do Senac, que teria direito a vale transporte e vale refeição, me disseram assim lá em Guaíba, olha, eu fui fazer o curso, mas eu não acreditei que seria bom esse curso do Pronatec. Mas por quê? Não, porque o curso era de graça, porque, né, de graça, era na assistência social, e aí, quando eu vi, ele ainda dava vale transporte, vale refeição, mas isso não pode ser verdade. Bom, e se forma com o Senai e com o Senac? É de graça para o cidadão, para o beneficiário. Mas o Senai e o Senac estão ganhando R$ 9,75 a hora, aula, aluno. Então, o governo federal, e aqui no Estado nós coordenamos isso, paga e paga muito bem o Senai e o Senac. Quem não paga é o beneficiário do Bolsa Família. E apesar de todos esses benefícios relatados aqui no primeiro bloco, com a implantação do Bolsa Família, ainda há os que acreditam que a população mais empobrecida estaria dependente do Estado graças à concessão desse benefício. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo. A gente volta já com o programa Mobiliza. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que aborda os 10 anos do programa Bolsa Família, com a presença de Daniela Tolfo, que é representante da BONG, Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, Luiz Augusto Lara, que é secretário estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social, e Marília Pata Ramos, que é pesquisadora e professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes de nós retomarmos o debate, vamos apresentar algumas conquistas do programa ao longo desta década, nas áreas de saúde, educação, trabalho e renda. Nesses 10 anos de Bolsa Família, 13,8 milhões de famílias foram beneficiadas. 93% desse total são chefiadas por mulheres e destas, 68% são negras. A maioria das famílias beneficiadas pelo programa são negras, 73% do total. Cada real investido no Bolsa Família provoca aumento de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto do Brasil. A maioria dos beneficiários adultos, ou 75%, trabalham. Dos 3,5 milhões de microempreendedores individuais do Brasil, 10% desse total recebem o Bolsa Família. Ao longo desta década, cerca de 1,6 milhão de beneficiários deixaram o programa por causa do aumento de renda, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na área da educação, 15,1 milhões de crianças e adolescentes estão cumprindo o compromisso de frequência escolar. E no segmento da saúde, 8,7 milhões de famílias são acompanhadas e 5 milhões de crianças estão com a vacinação em dia. Um estudo publicado em uma revista científica internacional aponta um impacto de 19,4% na redução da mortalidade infantil entre os anos de 2004 e 2009 por causa do programa de transferência de renda. E o programa considerado o maior do mundo em transferência de renda conquistou um prêmio internacional da Associação de Seguridade Social por quebrar esse ciclo da pobreza e vincular as transferências de renda à frequência escolar. Marília, pode-se dizer que o programa Bolsa Família de certa forma proporcionou a igualdade, maior igualdade da população? De fato, o programa teve um impacto no nosso índice de higiene aqui no Brasil, então, reduziu a desigualdade e aquilo que eu falava no início, o mais importante que nós vamos poder viver no futuro é essa redução, no caso, da desigualdade em termos das gerações. Certamente, a geração dos filhos do Bolsa Família vai ter uma outra qualificação, vai ter frequentado a escola quando seus pais, muitos deles, não frequentaram. Mas um dado que eu acho interessante e talvez também isso tenha um reflexo nos resultados desse programa é o desenho desse programa. Muitos críticos do Bolsa Família não conhecem o seu desenho. E isso é muito importante conhecer. Primeiro, em relação à focalização. Muitas pesquisas que já foram feitas, científicas, mostraram que ele é um dos programas que consegue dar conta do público que ele visa atingir, o beneficiário. Pode ser que nós tenhamos alguns outliers, pessoas que não deveriam estar, estão, mas isso não tem um impacto final na focalização do programa. O segundo ponto tem a ver com o benefício em si. Quando a gente fala R$ 150, na verdade, o máximo que uma família pode receber é R$ 200. Na seguinte situação, se ela tiver, nessa família tiver três, no máximo, só pode ser três, crianças até 16 anos e dois adolescentes entre 16 e 17 anos. Não pode ter mais que isso. Se tiver mais, nenhum vai receber nenhum centavo a mais. Então, é R$ 200 para uma família desse porte. Então, se você fizer a conversão per capita, é muito pouco. Então, dizer que as pessoas, como dizia o secretário, se acomodam é realmente, é praticamente impossível. Não tem como, porque é muito pouco se dividir pelo total de membros da família. O segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui, diz respeito, dentro da questão do desenho, e aí isso tem um impacto muito grande nas críticas que a gente ouve. Ele é um programa, que pese o fato que ele não é universal, mas ele está respaldado, ele tem que estar respaldado por direitos universais. Por quê? Se eu não tenho boa escola, ou se eu não tiver a infraestrutura escolar, se eu não tiver o posto de saúde, não adianta receber o bolso de família, que ela não vai conseguir a família, a mãe, principalmente, seguir essa condicionalidade, que é levar seu filho para vacinar, pesar e frequentar a escola. Então, ele precisa da política universal de saúde e de educação. Então, está atrelado também a essa questão das políticas universais. E o outro ponto, diz respeito à maneira que ele é operacionalizado. O Bolsa Família é operacionalizado em nível municipal. São as municipalidades que vão, então, distribuir o benefício através dos centros de referência de assistência social. Aliás, isso é um dado importante. Há muitos anos atrás, ele falava, ah, é um curso que é dado pela assistência social. Sim, assistência social, através do sistema único de assistência social, que administra o Bolsa Família, através dos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. É eles que vão preencher o famoso cadastro único. que não serve só para o Bolsa Família, para todos os programas, principalmente da área de políticas sociais, do Ministério do Envolvimento Social, que vão cadastrar as populações vulneráveis, vão ir nos domicílios, vão nos domicílios fazer esse levantamento. Só que a gente sabe, aí vem a crítica que pode ser feita, que nem todo mundo tem acesso ou não tem a própria documentação, porque precisa do CPF, precisa da gestão de nascimento do filho. Então, muitas pessoas que antes não se preocupavam e nem sabiam que isso era necessário, passam a ter que se preocupar para poder fazer parte do programa. Essa administração municipal, então, que é responsável por esse cadastramento, esse levantamento nos domicílios, essa renovação do cadastro a cada dois anos, independe de partido político, seja quem esteja na administração. Então, pode ser que seja feio, que exista um impacto na questão das eleições, mas ele certamente é muito menor do que aquilo que o secretário lembrava, compra de votos com cesta básica. Bom, isso certamente, isso está, não sei se terminou ou não, mas pode estar muito atenuado em função desse desenho da política. Eu não estou dizendo que não haja uma relação, não exista uma relação entre eleições ou reeleições e o programa, mas como existe essa questão dos municípios administrarem, claro que a administração federal é que vai definir, o município manda o cadastro com seus potenciais beneficiários e isso vai ser checado na administração federal através do que? Censo. Infelizmente, o nosso censo agora não está mais defasado, é o 2010, em função da estimativa do número de pessoas na pobreza, na extrema pobreza. Então, se o município quiser dar alguma vantagem visando voto, lá em Brasília a gente tem condições de verificar se não está superestimado esse número de beneficiários. Então, existe nesse desenho do programa algumas tentativas, não digo que sejam sempre bem sucedidas, mas grandes tentativas de evitar o uso eleitoral do programa, a questão da descentralização e esse controle através dos centros de referência de assistência social que são muito importantes através, então, desse cadastro único que é o que vai, então, dar um perfil dessa população. Muitas pessoas podem ficar de fora. Quando se fala em porta de saída, eu falo em porta de entrada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que, através de pesquisa, se comprovam, estão fora do programa e deveriam estar no programa. Justamente por isso que eu falava. Falta de documentação, não tenho acesso à informação. Por mais que esses centros de referência sejam organizados, muitas vezes, eles não dão conta desse levantamento. Então, eu falaria mais até em porta de entrada do que porta de saída. A porta de saída vai ser daqui a uns 20 anos com as gerações, os filhos do Bolsa Família. Uma coisa que eu acho que é importante, quero frisar o que foi dito aqui, quem administra o Bolsa Família, quem faz o contato com as pessoas, é a Secretaria Municipal, Municipal de Assistência Social. Então, não tem como vincular isso, que é um programa eleitoreiro. Bom, se é eleitoreiro, é para todas as prefeituras que administram. Então, hoje, ele é um programa de Estado. E aí